A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeita, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. A comissão parlamentar de inquérito que investiga o fechamento de plantas frigoríficas em Mato Grosso ouviu Roberto Alves de Almeida, diretor da Mato Grosso Bovinos. A empresa tem uma planta fechada no município de Mirassol do Oeste. Durante a reunião da CPI, o depoente respondeu os questionamentos dos deputados, apresentando os motivos para a paralisação do abate na planta frigorífica de Mirassol do Oeste. Segundo a testemunha, a atividade não estava sendo viável economicamente. Devido a isso, o gado passou a ser direcionado para o município de Várzea Grande. Os parlamentares se posicionaram a respeito das declarações. Ele justificou o fechamento da planta deles de Mirassol, justificando o alto custo da energia. E justificou que, transportando esse bovino e aproveitando melhor a planta aqui de Várzea Grande, aumentando o abate aqui, o grupo conseguiu ter uma rentabilidade melhor. Nós entendemos que a justificativa no primeiro momento foi aprausiva, mas desde quando há um equilíbrio financeiro da empresa, até porque a empresa é uma empresa não só matogrossense, mas é uma empresa de musculatura a nível nacional, eu acredito que justificaria abrir a planta de Mirassol. Para efeito de oitiva, eu acho que foi satisfatória. Para o presidente da CPI, até o momento, as investigações da comissão já apresentaram indícios suficientes para afirmar que existe um acordo comercial entre os grandes grupos que comandam a cadeia da carne em Mato Grosso. A gente já tem alguns dados levantados e tem muitas informações ainda que estão buscando, dentro dos órgãos do governo do estado e do governo federal. Mas de uma coisa está muito clara, que essas regiões onde estão concentradas na mão de apenas um grupo por região, nós já temos um levantamento do plantel bovino e com certeza, no mínimo hoje, já cabe a reabertura, no mínimo dentro do estado, de mais quatro plantas frigoríficas. O relator da CPI destaca que além de investigar, a comissão possui um caráter propositivo. Sendo assim, a Assembleia Legislativa, por meio dos trabalhos da comissão, pode vir a contribuir com a criação de políticas públicas para a área. Eu espero que ela, além de ser investigativa, que ela possa ser propositiva e que nós podemos estabelecer um marco regulatório antes de CPI e pós-CPI, de forma que nós possamos proporcionar ao empresário, ao industrial, um porto seguro, que nós tenhamos ferramenta que dá a ele a segurança jurídica necessária e que nós possamos também preservar o nosso produtor rurais. Nessa semana vão ser realizadas duas sessões especiais na região norte do estado. Dia 7, no município de Sinop e dia 8, em Alta Floresta. Essa reunião é importante buscar as informações lá na base. Foi lá onde foi afetada com o fechamento dessas plantas. E lá nós ouvirmos lá os representantes dessas plantas, o porquê fechou. Nós ouvirmos lá os representantes políticos, prefeito e pecuarista, para buscar todas essas informações, que é o que eu já disse. De posse dessas informações é que ao final do nosso trabalho nós vamos poder fazer um relatório consistente, mostrando a realidade e o que ocorreu no nosso estado. A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês de ano, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Música Música